E aí, fala galera, o que que fala é o Eduardo? E o nome é de hoje aqui no canal de Nunobe Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os meus novos soldados de brinquedo E como vocês estão vendo Então, bora lá Então galera Como eu disse, eu vou estar mostrando aqui Agora, olha No último vídeo, pra quem não viu E se eu quiser, pode ir lá ver Eu estava mostrando Um dos meus soldados Só que agora Eu, como vocês viram, eu ganhei mais 3 Aí tá aqui cada um Olha, esse aqui Que é o líder Que eu vou abrir ele Daqui a pouco E como vocês estão vendo, todos eles são do Aqui, olha Aqui, olha Vê, olha São todos aqui do batalhão armado Deixa eu aproximar um pouquinho mais Espera, tá um pouquinho turfo Agora vocês estão vendo Batalhão armado Do kit Da Brinq Acho que é da Brinq mesmo, né É Então Aí vamos estar abrindo Então Vamos começar Por o chefe Que eu estava já mostrando Né Exatamente Ó Como vocês podem ver aqui, ó Tá mostrando aqui atrás, ó Pera aí Que é o de longe Atenção Proibido para menores de 3 anos Que isso daqui É o caso que eles têm umas As arminhas pequenas É E o neném ou criança Pode engolir É Porque ainda não sai muita coisa Batalhão armado Tá aqui Desculpa por a luz, galera Atrapalhar aqui um pouco Mas Deve fazer um pouquinho de sombra Aqui, entendeu Mas dá pra Aqui, ó Atenção Aí aqui Eu não vou ler agora tudo Mas deixa eu ver Aqui, ó Vocês estão vendo Olha como é que ele é Deixa eu ir rodando assim Olha Ele tem uma articulação aqui Dos pés As mãos E aqui em cima A cabeça Então vambora abrir Deixa eu tirar aqui Uma fitinha Tá difícil Tirar essa fita Pronto, tirei Tá aí a mãozinha Por favor Obrigada Ah não Ainda tem um pouco Deixa eu tirar a galera Olha Tá Pronto Agora vamos abrir Pronto Abri Aqui, ó Galera Aqui é ele Opa Ele caiu Aqui, galera Ele pelo jeito É um pouquinho difícil De deixar em pé Caso que eu acho que ele é Olha A articulação dele É bem durinha Aqui, ó A articulação dele É bem dura Ó Eu tô mexendo aqui É bem um pouquinho Difícil de mexer Olha Ó Ó Estamos sendo atacados Ele, galera Eu comprei Como vocês estão vendo aqui Olha Tudo separado Mas eu considero ele tipo assim Como se fosse junto Porque eu acho que Ele é o chefe Entendeu? Ele tem Tipo assim Aqui tem uma arminha pra ele E agora vamos pegar as armas Deixa eu deixar ele aqui sentadinho Deixa eu deixar ele aqui sentado Deixa eu, galera Só arrumar aqui um pouquinho a câmera Pronto Galera A câmera agora tá arrumada Quer que eu peguei o outro O quê? Então, galera O meu irmão vai pegar aqui Pega aquele Da lida disso Ah, não Pera Espera, galera Esqueci Já ia esquecer Não sei se acham que eu ia esquecer Não Eu não ia esquecer Aqui está as armas dele Pra quem viu o outro vídeo Uma das armas é igualzinha Eu não lembro qual é o nome dessa arma aqui É uma shotgun É uma shotgun? Aham Mas uma shotgun Diferente Porque aquela outra Tem dois furinhos Essa daqui É mais poderosa Do que a outra Não, mas elas são iguais É Então, aqui, ó, galera Esse daqui Vocês estão vendo aqui de perto Agora vamos pegar esse daqui Esse daqui é um o quê mesmo? Acho que é uma Deixa eu ver A metrador Não, é uma Eu acho que é melhor não falar não, mano Que a gente não sabe, né, irmão? É Deixa eu ver Olha, galera Ele é assim, ó Grudado Eu não sei se o certo Era pra ele estar com essa coisinha aqui grudada Como vocês estão vendo, olha Pera aí Aqui, ó Com essa coisinha aqui grudada Que eu estou apontando aqui, ó Essa parte aqui, ó Que eu estou riscando É Mas eu acho que está certo Então, deixa eu pôr ele aqui Na mão de personagem O bom, galera É que diferente daquele outro dali Ele não conseguiu segurar Só um pouco Por causa que A onda dele era um pouquinho mais grossa Só que esse daqui, ó Pra segurar certinho, olha É, é Porque aquela outra Que você viu de anteriores Ele segurava torto a arma Ele não segurava reto Que nem esse novo É É, esse daqui, ó Ó Ó Caiu Deixa eu pôr ele aqui de novo É por causa do peso, galera Mas deixa eu só E pôr ele aqui, ó Por que ele tem nossos outros bonequinhos? Então Mas olha Espera um pouco, meu irmãozinho Olha É isso aí Ó Tô podendo Engraçado Pronto Agora vamos deixar ele de lado aqui Com suas harmonas Que ele tá todo se achando Que ele tá todo se achando Daqui, olha Ó, esse aqui é o outro Vamos deixar ele aqui, galera Olha Qual esse aqui é o pegue? Vou deixar ele aqui Não, pega o da direita Vou deixar ele aqui, galera Olha Esse aqui, olha Aham Vou deixar ele aqui Ó Bem aqui Deixa eu, pera Deixa eu pegar aqui Deixa eu bordar aqui Galera Pronto Então, galera Aí vamos aqui pro segundo Que esse daqui, ó, galera Eu achei o mais bonito Olha Deixa eu aproximar mais um pouco Ó A arma dele é mais Mais, tipo assim Realista E agora que eu percebi Essa muscila Ela não é tão igual Da outra É Não é tão igual Só que do mesmo jeito Ela é uma mochilinha A gente daqui a pouco Vai mostrar a diferença Entendeu? Pera aí, galera Sem querer bater aqui um pouco Aqui, olha Também é do batalhão armado Pra vocês verem, olha Soldado pequeno Com acessórios Os acessórios Eles são essa mochilinha aqui E essa arma aqui E ele Eu achei a textura dele Bem bonita Porque, olha É bem legal E é da Brink também Aqui, olha Contém um soldado E aqui, galera Não dá pra ver Por causa que Eu tinha Sem querer Eu acabei aqui Mas eu acho que é Arma de É uma arma Tipo assim E aqui o acessório Entendeu? Por causa que eu acabei Sem querer, galera Arrancando Mas Do mesmo jeito Dá aqui Agora vamos abrir Deixa eu abrir aqui Primeiro tem que tirar Essa parte aqui Tá, irmão Pega aqui, por favor Obrigadinho O meu irmão tinha Com assistente de palco Né, irmãozinho? Aqui, ó, galera Ele tá aqui, ó Deixa eu deixar aqui de lado Pronto, galera Aqui, ó Deixa eu... Espera, galera Eu só vou Ver aqui um pouquinho Pera Tá... A luz tá boa Tá tudo perfeito Né, irmão? Vem ver Exatamente Então tá tudo perfeito Então, galera Aqui, ó Sem lerdeza Agora vamos Que o vídeo tá Ficando um pouquinho Longo Aqui, ó Aqui É ele Ó Ele tem também A articulação aqui, ó E parece que ele tá Dando um soco Agora que eu percebi Porque essa aqui, ó Pá, pá Aqui, ó, galera Pá, pá Aqui a mão dele, galera É, ó É curvada Ele gira aqui A cabeça Igual o outro Tem uma luzinha aqui Se vocês perceberem E, ó Ele também tem A articulação boa Olha Ele também serve Como segurar Agora vamos Para as armas Deixa eu deixar ele Aqui sentado Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui, galera Olha A arma dele É igualzinha Eu não lembro Eu já vi essa arma daqui Em jogos de atirar Que eu abaixava Só que Eu não me lembro Qual era o nome Agora Aqui, ó Aí você põe Encaixa aqui na mão Olha Deixa eu encaixar Aqui na mãozinha dele Pera aí Deixa eu Abrir um pouquinho Aqui Para encaixar É bem dificinho, galera Encaixando essa mãozinha Aqui, ó Por causa que Ela não Abriu tanto? É, ela é fechadinha Mas olha Quando você põe, olha Fica uma maravilha Olha Para tirar Exatamente Olha, fica uma maravilha E dá para girar Ou você até gira ela assim, ó Aí dá para colocar assim, olha Fica assim, ó Galera, olha Legal Tá parecendo a força Jedi Aí, olha Fica assim Ele fica assim Ele fica assim Agora, galera Deixa eu pegar a mochila dele Como vocês podem ver Ó A mochila Deixa eu aproximar um pouquinho aqui Tá um pouquinho turvo Não re... Desculpa Esse tá um pouquinho turvo Ops Deixa eu deixar ele aqui Aqui, ó Galera, olha Ele é Meio assim, olha Viu? Aí vamos encaixar, ó Se vocês perceberem, galera Tem um mini furinho aqui Tem um preco Aí, ó Deixa eu encaixar ele aqui Ih, tá difícil aqui Pera aí, galera Pera aí, galera Então, galera É por causa que ele, galera É um pouquinho difícil de encaixar Pronto Agora encaixei Ó Aí fica Olha, fica fechão Fica legal Aí, ó É como se ele fosse para a guerra mesmo Olha Dan, 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 dan Viu? Agora vamos pegar o outro, galera O vídeo, galera Já tá ficando um pouco Então, vamos acelerar Esse daqui também, galera Olha Ele é assim Ele tem outro tipo de mochila Não é, irmão? Uhum Vamos mostrar a diferença das mochilas Agora, ó Ele é do batalhão armado Igual Soldado pequeno Aí ele tem as mesmas coisas Agora, vamos abrir Uma diferença Que tem uma cor de cima A outra, não tinha isso É É tipo uma antena Então, irmão, por favor Desculpa, galera Pera aí Deixa eu encaixar aqui Ops, caiu Toque Toque Pera aí, irmão Toque, irmãozinho Deixa eu tirar, galera O conto do lixo E tal Pera aí Então, galera Já tá mostrando aqui Aqui é ele, olha Aqui é ele, olha Como vocês podem ver Ele é mais Pera aí Ele é mais articulado um pouco Só um pouco Mas, olha Vocês estão vendo aqui, olha Deixa eu só pros móveis um pouco Olha Ele também tem um furinho aqui Os dois As pernas dele, galera São mais abertas Só que a articulação da cabeça Tudo é ótimo Olha Aqui, olha Ele fica mais em pé Com mais facilidade Olha Aí, aqui, galera Tá as armas dele Olha aqui as armas Essa arma aqui, olha Pode ser segurada aqui, olha Vocês estão vendo Ela é quase o tamanho dele E, olha Ela tem isso daqui Essa mirinha E Isso daqui Aí, olha Vamos encaixar nele aqui Olha 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 Tô apontando pra você Tô apontando pra você Moleque Vocês não podem ver, galera Mas, olha Tá certinho Olha, olha Olha a beleza E aqui, galera Como vamos ver Temos aqui a mochila Eu vou pedir aqui Para o meu assistente de palco Ele Pegar aqui Peraí Mas, antes disso Deixa eu só Tornozinho, por favor Pronto, galera Aqui, olha A mochila parece que tem um mapa Não é, irmão? Não parece um mapa isso daqui? Uhum Parece bastante um mapa, né? Uhum Aí, aqui, ó Ele tem essa antena Que eu acho que é cabos, né? Uhum Mas, eu percebi Outra diferença Isso é um laptop? Onde é o laptop? Aqui, olha Não, acho que não é um laptop É só uma bolsa mesmo, eu acho Ah Deixa eu ver Ó, agora que tá bem limpinho A imagem, olha Pra vocês verem Olha aqui Olha, tem esse movimento aqui E essas mini antenas aqui, ó Se você perceber Tem uns cabinhos aqui, ó Olha Aqui, ó Aí, vamos encaixar nele Ele é mais fácil De encaixar por causa Também é do tamanho normal Peraí Peraí, galera Só um tempinho Que eu tô Tendo encaixar aqui Pronto, galera Encaixei É um pouquinho difícil De encaixar nelas Mas, olha Olha a beleza que fica Olha Olha, galera Fica muito legal Ah, e também dá pra pôr a arma Na outra mão Como se estivesse assim Olha Nossa, galera Isso daqui é uma beleza Olha Fica muito legal Oi E agora, galera Eu vou trazer todos eles Mas antes Eu quero pedir um pequeno favorzinho Se vocês estão gostando Deixe um like E se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações E vídeos novos Pode pegar os outros carinhos Irmão, por favor Então, galera Tá aqui eles Mas deixa eu tirar aqui as coisas As armas Deles por enquanto Deixa eu tirar um pouco Aqui, galera Eu vou tirar um pouquinho E agora, galera Eu vou falar sobre a diferença Das mochilas Pega lá Outra mochila Se eu queria pegar Então, tá Aqui, galera A diferença das mochilas Deixa eu tirar aqui Aqui, galera Só que infelizmente Esse daqui do meio Ele fica um pouquinho Por causa que os pés dele estão assim Mas é fácil Mas é fácil ajeitar e pôr Só que mesmo assim, galera Ele é um pouquinho difícil de pôr Olha Fica um pouquinho difícil Assim, galera E qual deles você acha que está mais alto? Acho que é Nem outro Acho que esses dois são iguais Acho que é por causa do boné E do capacete É O meu irmão está assim O boné Onde você está com o boné? Aqui, olha Ah, é mesmo Mas, galera Mas o que eu acho mais alto, galera Se vocês não estão percebendo É esse aqui Ou aquele outro ali Por causa do capacete Mas o que eu acho mais alto Por causa que ele, galera Eu entortei ele um pouquinho Esse daqui do meio Por causa que ele é difícil de ficar Quando vocês estão vendo Aqui, ó Deixa eu pôr aqui mais pra cá Pra vocês verem as pernas dele, ó Eles estão uns pouquinhos entortados as pernas Só que esse daqui, galera É o mais alto Infelizmente Desculpa, galera Por causa que A câmera acabou caindo Foi bem engraçado até Então, galera Agora eu vou mostrar a diferença Esse daqui, ó Do outro kit Que eu ainda vou mostrar pra vocês Olha Vocês estão vendo aí Esse daqui é do outro kit Do batalhão armado Que eu vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem, galera Um vídeo Montando sobre o kit dele Tem que fazer o que, galera? Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o som Para receber todos os vídeos Novos E também Deixar nos comentários Se vocês querem E aqui, galera É o outro, olha Esse daqui, ó, galera É bem mais alto Ou é do mesmo tamanho Que esse daqui Esse daqui Foi o que eu mostrei No vídeo anterior Mas então, galera Eu tenho cinco Soldadinhos de brinquedo Aí, se vocês querem Que eu faça os vídeos Com ele Tipo assim De aventura Em alguns lugares Você só pedia Aqui nos comentários Entenderam? Entenderam? Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o like E se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações E vídeos novos E comenta Se vocês querem Aventuras com esses brinquedos E também se vocês querem Que eu fale Sobre esse aqui Então, tchau Falou Temas Ui Ah, galera E esquecendo uma coisa Eu vou fazer Um vídeo novo também Mas, pra isso Vocês têm que se inscrever Pra ver os vídeos novos Então, agora que eu já falei O que eu queria Então, tchau